Para a Polícia Rodoviária Estadual, e a informação que eu recebo é da prisão de contrabandistas, pessoas suspeitas de fazerem um contrabando de defensivos agrícolas. Ricardo Freitas, conta essa história pra gente, meu irmão, boa noite pra você. Oi Nader, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Estádio Alerta, pois é. A gente fala ao vivo aqui da BR-317, aqui em Floresta, acompanhando essa prisão desse homem de 27 anos e também apreensão que foi feita pela Polícia Rodoviária Estadual. A gente vai mostrar aqui, ó, tudo que foi apreendido, olha só quantos sacos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis sacos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, é muito agrotóxico, levando em consideração que esse homem de 27 anos carregava esses sacos dentro de um veículo, dentro de um carro. E essa apreensão, ó, esse veículo aí, ó, que o Emerson tá mostrando pra gente agora, essa Paraty Prata com placas aí de terra roxa, motorista passando ali próximo a Maringá pela BR-323, havia uma espécie ali de bloqueio, que a polícia, um caminhão tombou ali na 323, entre Maringá e Paissandu, e aí a polícia rodoviária estadual fazia a fiscalização do trânsito ali, quando avistou o motorista dessa Paraty, ele em atitude suspeita, os policiais notaram que no banco de trás tinha uma espécie de pano cobrindo os objetos, os policiais pediram então pra que o motorista dessa Paraty parasse o veículo, ele não obedeceu, e aí empreendeu em fuga, entrou ali em Maringá pela Zona 5, Maringá Velho, mais de 10 minutos de perseguição que envolveu a polícia rodoviária estadual que pediu apoio pra polícia, e aí o pessoal se reuniu atrás do motorista da Paraty, no Maringá Velho ali, choque, rotam, uma intensa perseguição por parte da polícia rodoviária estadual e também da polícia militar. em um determinado ponto, o motorista acabou entrando em uma rua sem saída, ficou encurralado, e de acordo com a polícia, ele tentou jogar a Paraty pra cima dos policiais, os policiais então, pra revidarem, pra tentarem se defenderem, acabaram atirando contra o motorista, na verdade contra o veículo, a gente inclusive, ó, vê a marca do... a marca do tiro aí, na porta do passageiro, os policiais deram esse tiro de advertência, e aí só... mais de 10 minutos de fuga, colocando em risco a vida dele e também de outras pessoas, na tarde de hoje em Maringá, só aí ele acabou parando... É, infelizmente a gente tá com probleminha de sinal, Ricardo, se você tiver me ouvindo, volta ali pra aquela posição que você estava, que aí tá dando corte no sinal, a gente tá, além de ter a sua imagem travando, nós também estamos tendo o teu áudio travando, então no ponto que você estava ali, tava perfeito, ó, agora, por exemplo, tá legal, só não fecha aí, não movimenta a câmera, deixa mais longe, pode deixar aberto aí, aí de repente a gente consegue ouvir você melhor, fala aí. Então, continuando aqui, só aí nesse ponto, nessa rua sem saída, é que os policiais conseguiram então parar esse homem que estava dirigindo a Paraty Prata, e aí encontraram todo esse contrabando, toda essa mercadoria do Paraguai, que na verdade são agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Uma coisa que chama a atenção, a gente sempre mostra aqui no Cidade Alerta, né, casos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, que passam pela nossa região, algo que chamou até a minha atenção aqui, ó, ó o que eles fazem, ó, esse aqui é o agrotóxico do Paraguai, ó, a gente percebe aqui que tá com as letras, né, as palavras, enfim, tudo em espanhol, o que os contrabandistas fazem, ó, eles colocam esse agrotóxico contrabandeado aqui do Paraguai, e vão colocar dentro desse outro saquinho aqui, ó, esse saquinho verde, que é uma embalagem brasileira, ó, aqui, ó, indústria brasileira, então eles vão pegar esse agrotóxico aqui, essa embalagem branca, e vão colocar dentro dessa embalagem verde, ó, pra dar impressão, né, pra se passar por agrotóxico brasileiro, mas na verdade, ó, ó a surpresa, ó, se o agricultor puxar aqui, vai perceber que tem alguma coisa estranha, e a gente vai puxando aqui, ó, ó, tá aqui o agrotóxico do Paraguai, que é colocado nessa embalagem verdinha aqui do Brasil, pra se parecer com o agrotóxico do Brasil, mas, porém, não é. O fato é, Nader, que esse homem foi preso, trazido aqui pra polícia rodoviária estadual, tá, e agora vai ter que responder por essa duas broncas, digamos assim, né, a primeira por tá contrabandeando o agrotóxico contrabandeado aí do Paraguai, e a segunda pior, né, por ter pegado o carro, jogado o carro pra cima dos policiais, ter fugido, ter colocado a vida de pessoas, de pedestres, de ciclistas, enfim, de pessoas que passavam em risco em Maringá nesta tarde, viu, Nader? Tá certo, então, Ricardo, obrigado pelas informações, já, já, Ricardo Freire, você tá de volta, parabéns aí pela agilidade, a sua equipe aí, rapidinho, chega no local ao Emerson Carvalho, pra trazer as informações pra gente aqui na tela da RIC TV. Valeu, Ricardo, deixa eu só trazer uma informação importante que eu recebo agora, atenção, se você tem amigo que é caminhoneiro, pai, mãe, é, que trabalha nas estradas, se você vai viajar, vai pegar as estradas, e aí, gente, 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 gente,